Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Bom dia para você, meu amigo! Bom dia para você, minha amiga! Tudo bem? Tranquilo? Muito bem! Olha, este é um momento com Deus, uma pequena meditação bíblica, tá? Para você começar o dia com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá ok? E olha, antes da mensagem, não esqueça, nós temos o curso bíblico, tá? Um curso bíblico do Apocalipse, curso bíblico para crianças, para jovens, adolescentes, juvenis, várias fases da vida da pessoa. Nós temos cursos bíblicos, são vários! Você pode entrar no link aqui embaixo e escolher o seu, tá? São vários cursos mesmo, dá uma olhadinha lá, você vai abaixar gratuitamente e depois que você fizer, você pode solicitar um certificado, tá ok? E a mensagem de hoje, ela está em São João 14, versículo 1 a 3. E olha você o que está escrito lá. E lá diz o seguinte, Meu caro amigo, minha cara amiga, viva neste mundo como se já estivesse no céu. Quando você passar por diversas dificuldades em sua vida, você não esqueça que um dia, tudo isso vai passar. O nosso Deus está preparando um lugar maravilhoso para nos receber. E esta é uma grande recompensa. Nós olharmos para o céu, para as coisas celestiais. Porque o que Deus promete para nós, são coisas que o olho não viu, ou o ouvido não viu. É o que Ele tem preparado para a nossa vida. Não pense que você será somente abençoado por Deus, protegido por Ele aqui na Terra. Ele tem coisas maravilhosas para você, tá certo? Então, neste dia, lembre-se que você é um príncipe, que você é uma princesa. Você é filho de um rei, que é o nosso Deus. E um dia, Ele vai dar a herança que Ele nos prometeu, tá bom? Bom dia para você, que Deus te abençoe. Olhos nas coisas lá dos céus, nas coisas externas, eternas. Que essas ficarão para sempre, tá bom?